Música Nesse dia 3 de março, celebramos Santos Marino e Astério. Eles foram mártires no século III. São Marino era um oficial romano, mas sobretudo cristão. Já tinha feito seu caminhar com Cristo, estando em constante aprofundamento. No Império, não era reconhecido como cristão e nem era possível uma evangelização aberta. Mas com sua vida, seu jeito profissional de ser, comunicava a verdade e o amor. Era cogitado para ocupar uma posição chave, a de centurião romano de Cesareia. Outros queriam esse cargo e sabiam que ele era cristão. Por isso, um deles levantou uma lei antiga, onde para assumir o cargo, era preciso antes sacrificar aos deuses. Imediatamente, Marino revelou publicamente que não poderia fazer isso e professou a sua fé. Pela admiração que muitos tinham por ele, não o mataram na hora. Deram a ele três horas para escolher, entre apostatar da fé ou morrer. Ao sair do pretório, encontrou-se com o bispo Teoteno, que o levou à igreja e, apontando-lhe para uma espada e para o evangelho, o motivou a fazer uma escolha digna de um cristão. O oficial livremente abraçou o evangelho. Passado o tempo, as autoridades o quiseram ouvir. E Marino permaneceu fiel por amor a Cristo e a igreja. E acabou sendo degolado. Isso aconteceu no ano de 260. De repente, Astério se aproximou do corpo, cobriu-o e enterrou o oficial. Ele sabia que isso poderia levá-lo ao martírio também. E foi o que aconteceu. O testemunho deles nos convida a evangelizarmos a partir da nossa vida. E em todos os lugares da sociedade, e a nunca renunciarmos à nossa fé, mesmo que o martírio nos espere. Que a fé desses santos possam também nos fortalecer. Por isso, nesse dia, peçamos a intercessão deles. São Marino e Santo Astério, rogai por nós.